Ingrediente necessário para o óleo seca a barriga. Você vai precisar de um vique, desse da embalagem grande aqui, você vai precisar de 100ml de óleo de amêndoa, uma colher e um pote com tampa. Então nós vamos pegar o vique e jogar aqui dentro do pote. E misturar o óleo de amêndoa. E misturar bem. Então gente, depois que você misturar bem, vai ficar assim, mais líquido do que é o vique, por causa do óleo de amêndoas. E vai ficar essa misturinha, você pode estar usando a noite aí na barriga, para diminuir as gordurinhas localizadas. E o óleo de amêndoa, gente, é muito bom, porque ele tem vitamina E, ômega 3, e ele é muito bom para tratamento de estrias também, né? Bom gente, é isso aí, espero que vocês gostem. Se gostar, deixe um like e se inscreva aí no meu canal e compartilhe esse vídeo. E muito obrigada, gente. Beijo para todos vocês. Beijo para todos vocês.